E a gente está hoje no La Croix, uma queijaria aqui em Paris. Eu sou o Hazy, eu sou a Rubia, e você está no Morar na Gringa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou o youtuber de Brasília. Você fala inglês? Eu posso provar. Você pode provar? Ok. Aqui é a compra da cooperativa. Então, a cooperativa que faz esse cheio. Na verdade, os agricultores, em diferentes empresas, que criaram a cooperativa para fazer esse cheio, para fazer sua vida mais fácil, para garantir sempre a mesma qualidade de cheio. Então, aqui são dois tipos diferentes tipos de cheio. Você tem o marido e o marido. O marido é feito durante o marido, quando as coas estão dentro, e o marido é feito durante o marido. e o marido é feito durante o marido. E tudo. Agora, se você quiser gostar de gostar, nós podemos ir para o marido. Ok. No marido. Ok, obrigado. Estamos entrando aqui em uma parte a fundo, né? Na loja. E nós vamos fazer a prova do queijo. Ali é onde eles guardam os queijos. Ai, que lindo aqui. Olha, que lindo. Maravilhoso. Vamos. Vamos. Como se fosse uma pequena casa, né? Tudo aqui em pedra. Olha que bonito. Essa casa, ela é especializada em queijos, nós fomos recepcionados pela Alice, Alice, e aqui se chama La Coupe, e agora nós vamos provar o queijo, o tão famoso queijo. Então, são queijos de produtores locais, eles estão sendo tipo uma cooperativa de produtores, e aqui é como se fosse uma central venda desse queijo. É forte, bem forte, é um queijo bem, bem, bem forte, ele é cremoso, ele é salgado acho que na medida, não é tão salgado, mas também não é aquele queijo que não tem sal algum, e pelo que eu percebi, esse daqui é o queijo de verão, e esse é o queijo de inverno, que eu vou provar agora. Esse não é tão cremoso, porém, é tão delicioso quanto. Esse, parece assim, é muito de leve, mas bem de leve ele amarra a língua, mas muito leve mesmo. Nossa, quantas delícias, que coisa maravilhosa. E esse ambiente, dá uma olhada nesse ambiente, que chique é todo, lindo demais. Eu preferi o segundo queijo, o que supostamente é de inverno, mas que é mais da minha cara, sim, é gostoso. Esse daqui, com certeza, levaria um montão. Com todos os endereços desses locais, onde a gente vem fazer a prova de comida, eles estão aqui no livrinho. A gente vai deixar o link aqui abaixo, para facilitar. E quando você adquire o seu default, ele é acompanhado desse passaporte, e também tem o APP. Na verdade, é a mesma informação que praticamente tem o livro, só que mais condensado e com o mapa. Então é isso, o Google ajuda. Aqui também tem o mapa, só que ele é mais difícil de usar, porque você tem que abrir todo o manual, então é mais difícil de usar. Você pode usar pelo APP. Gastronomia é uma coisa fantástica aqui na casa. Até agora, produtos todos de excelente qualidade e sempre muito bem atendidos. Olá! E aí, Rubi, o que você achou? Realmente, essa cooperativa de queijos, ela nos deixou de boca aberta. Vocês viram ali onde eles armazenam? Nossa, gente, como queijos bonitos? Não estava tão barato, mas estava delicioso. Então é isso, gente. Muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho. Isso, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu escolhi esse cheeseburger especial da casa. E o resto ficou a mesma coisa, só no cabeção de frango. Moraz Cora börjanos. Moraz na gringa! Moraz Cora börja. Moraz Cora看 Drew, Moraz na Gringa! Moraz na Gringa! Moraz Cora